Música 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 Doutor, hoje é isso aí, em torres, o novo variedade, o novo concept, o novo color matching, o novo design, o novo design, o novo variedade, todos os outros, o novo range, se eu vou falar, o novo range, o novo variedade, o novo variedade, o novo variedade, o novo variedade, o o o o o o o o é isso aí tem várias príncia todas as Patreon com a tonal düny cells aqui tem os nomad ele o ele é ele é ele vai ele é ele ele É um estilo de borderline de concepto Como você vê vê que é um estilo de pastel de color-miching E um estilo de Finishing, tudo bem é possível ver vocês É tudo em interlocking e tudo bem você pode ver É um estilo de fazer um estilo de stitch A gente pode ver que você não tinha medo de fazer uma ideia de fazer E o estilo de finishing é realmente Então é uma olhada de color-miching Como eu falo em dark color chart O que você pode ver com a color-chart É um estilo de color-chart Você pode ver um e aí é um eu 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 nasõda quindi um , , , , , , , , ,- , , , , , de novo é a que 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 em que o dia é muito grande é um 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 o 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 um o BSI saiba correlacionar elejeira Acha que é KConcept ele eleva E o outro concept de uma espécie de grande Veja com o tamanho Dejaio- define de ouro D鍾inho do mesmo A pequena aparência de o tamanho Dejaio-se que o tamanho A parte o tamanho D cyclope Dazaio-se Ais aqui Do sim Agora, vocês também podem ver os designs. Então, vocês também podem ver os designs. Então, esse é um conceito de print. Então, eu vou mostrar para vocês. Agora, eu vou mostrar para vocês a size. 3x60. Eu vou mostrar um conceito de design. Vou mostrar um pouco, porque a collection é muito grande. Veja. Veja o conceito. Veja a color chart. 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 Veja diferenciando f— Veja a color color. 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 Veja tej яр fresh. Veja a Alison ter возuli. Veja a colorcenter. Veja a 03. Veja Semin. Veja. o o o o o E aí Então, eu gostaria de falar isso. Se você ver, meu nome no número no que você viu, você pode acessar, video call-se, ou WhatsApp call-se, vocês conseguem entender. Então, agora é só para vocês. Não esqueçam do canal, não esqueçam. E o botão do canal, para você se inscrever no canal. E se você quiser, se inscreva no canal no canal. E as notificações se inscreva no canal. Por favor. Obrigado. Namaste